Música Vamos estabelecer uma missão para esse programa, vamos convencer as pessoas que parecem que não querem descer no tobogã a descer. A São José dos Campos é uma delas. Olha só, a gente está numa missão aí que é de te convencer a descer no tobogã. Você vai descer? Eu vou descer. Você já tinha que ter descido uma olhadinha já, que história é essa? Esse foi o erro, meu vovô está doendo muito. Doeu? Primeira vez, dói um pouco. Da próxima vez eu vou tentar me aperfeiçoar mais. Ah é, depois que foi a primeira vez, não dói mais. Ah, imagina! Eu fico abrindo minha boca grande aí para todo mundo, eu vou ter que descer nesse negócio aí. O cara já está preparando a atividade, joga bastante sabão que eu tenho que escorregar legal. Tchau! 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 Isso aí, ó. Quem duvidou, aconteceu. Agora é a vez do Edão. O Edão está prometendo aí de público. Você vai ou não, Edão? Não sei, eu não trouxe meu maiôzinho de marinheiro para tecer essa coisa aí muito louca, mas quem sabe, né? Se começar a ficar inspirado, talvez. Isso aí, rapaziada. O Destoque em Degusta, quinta edição, próxima banda. Vamos saber o que eles vão tocar. Vamos lá. O Cheque, que é o MC da parada aí. Eles vão começar tocando daqui a pouco. Ô, Cheque, vocês vão tocar o quê? Calypso? Ô, louco, ó, Coringa. E aí, rapaziada? Firmeza, nós vamos tocar um Planet Cover aí. Rapaziada que era uma quadrilha e virou uma banda aí. Vamos ver o que rola. Pô, pensei que eu ouvi Calypso, velho. Não é, então, mas eu curto o Planet Ramp também. E aí? Pô, espera aí para ver como é que fica aí a rapaziada apreciar. A gente encerra por aqui mais um programa, mais uma atividade. Ao som do Planet Ramp aqui no Destoque em Degusta, quinta edição. Acompanhe a gente e fica aqui na balada curtindo. Valeu, até!